Entre selfies e poses, tantos amores, minha lembrança é você Num instante eu vejo a marca de um beijo que o tempo não fez esquecer Mas quem disse que tudo tem seu início, meio e fim? Se a vida te der outra chance, basta dizer que sim Nosso amor é pra sempre, deixe o coração falar Nosso amor é pra sempre, já estava escrito que eu iria te amar Nosso amor é pra sempre, deixe o coração falar Nosso amor é pra sempre, já estava escrito que eu iria te amar Entre selfies e poses, tantos amores Minha lembrança é você Num instante eu vejo a marca de um beijo que o tempo não fez esquecer Mas quem disse que tudo tem seu início, meio e fim? Se a vida te der outra chance, basta dizer que sim Nosso amor é pra sempre, deixe o coração falar Nosso amor é pra sempre, já estava escrito que eu iria te amar Nosso amor é pra sempre, já estava escrito que eu iria te amar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na